Olha aí, dois mil e vinte dividido por cinco. Como vamos fazer essa divisão? Fácil, né? Então, bora lá. Primeiro eu vou olhar. Dois aqui não consegue dividir o cinco? Então, o que eu vou fazer? Eu vou juntar o algarismo dois com esse zero, formando o vinte. E agora? Agora ficou vinte dividido por cinco. Vinte dividido por cinco, fácil? Quatro, porque quatro vezes cinco, vinte. Aí eu faço a diferença e nós temos resto zero. Muito bem, até aqui. Próximo passo. Nós vamos abaixar o dois. Abaixando o dois. Dois dividido por cinco. Não dá. Quantas vezes que cabe, então, quando a gente fala assim? Cabe zero vezes. Então, zero vezes cinco, zero. Faço a diferença. Pronto, a diferença deu dois. O que eu faço agora? Abaixo esse zero. Vinte dividido por cinco, dá? Dá, né? Quantas vezes o cinco cabe no vinte? Quatro vezes. Quatro vezes o cinco, vinte. E aqui nós temos resto zero. Então, aqui trata-se de uma divisão exata. E agora eu vou deixar uma tarefinha pra você. Faz aí. Quanto é mil e dez dividido por cinco? Quero ver se você consegue acertar essa tarefinha. Não deixa de colocar aí nos comentários. E deixa aquele like pra gente, se você conseguir entender sobre divisão. E eu vejo você na próxima aula. Tchau!